Música Câmeras de monitoramento flagram fuga de suspeitos de roubo de pneus de carros em shopping de Jundiaí. Moradores de Itapetiringa reclamam da falta de segurança em Praça da Cidade. Alunos da Faculdade de Medicina de Sorocaba protestam contra a falta de estrutura e possível fechamento do Hospital Leonor Mendes de Barro. Não falta médico porque volta é hospital. Está no ar, o Noticidade com Eduardo Barazal. Olá, boa noite. Moradores de Itapetiringa entraram em contato com a nossa redação para reclamar sobre diversos tipos de violência em uma Praça da Cidade. O detalhe é que no local tem também uma igreja e uma escola. Vamos ver. A atual matriz de Nossa Senhora Aparecida começou a ser construída em 1955. A igreja é a principal atração da Vila Aparecida e fica em frente a esta praça. O local é alvo de reclamação. Moradores afirmam que nem sempre a praça está vazia como agora. Para muito a menina ganhada aí, sentada aí, os caras ficam tomando uns bolas aí. Você não pode trazer um filho seu para passear aqui. O medo de ser assaltada, sei lá, né? As pessoas dormindo aí, a gente não conhece, né? A noite que é o perigo aqui, né? De acordo com o capitão da Polícia Militar, a corporação está ciente das ocorrências registradas no local. A última envolveu dois homens. Dois indivíduos, eles estavam aguardando o momento para poder se alimentar junto ao SOS. E o autor e a vítima se discutiram por um motivo fútil. E o autor veio a desferir um faqueamento na perna da vítima. A vítima foi socorrida e o autor, posteriormente, dois, três dias depois, foi preso. Apesar das reclamações, a polícia afirma que são realizadas rondas constantemente para coibir os crimes. Diuturnamente, a Polícia Militar desenvolve tanto o policiamento motorizado quanto o policiamento a pé. É feito abordagens e operações focadas em praças públicas. Não só nesta praça aparecida, como em outras praças públicas de Itapetininga. Um cobrador de ônibus ficou gravemente ferido depois de ser esfaqueado no terminal CECAP em Jundiaí. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu depois de um homem tentar embarcar do coletivo sem pagar passagem. O agressor foi linchado por outros passageiros. Ele e o cobrador foram socorridos ao Hospital São Vicente de Paulo. Também em Jundiaí, dois suspeitos de tentar roubar estepes em um shopping da cidade deram trabalho para os guardas municipais. Câmeras de monitoramento registraram a fuga dos bandidos. As imagens mostram o momento da perseguição que começou em Jundiaí e só terminou em Vinhedo. Veja como o motorista dirige de forma perigosa. Em um ponto da rodovia Anhanguera, ele chega a trafegar pelo acostamento. Com os dois suspeitos, foram apreendidas ferramentas que seriam para praticar esse tipo de crime. E a polícia ainda não tem pistas da quadrilha que explodiu dois caixas eletrônicos em uma indústria no bairro Vitória Régia, em Sorocaba. Aproximadamente dez bandidos fortemente armados renderam os vigilantes às cinco da manhã, entraram na empresa e danificaram os equipamentos. O bando fugiu em uma caminhonete. Ninguém foi preso. A quantia roubada não foi informada. Um carro abandonado próximo às 6h50 era utilizado como ponto de venda de drogas no Jardim Ipiranga, em Sorocaba. Segundo a guarda municipal, dentro do veículo foram encontradas sete porções de cocaína, duas de crack, duas de maconha e uma grande quantidade de doces. O carro e os entorpecentes foram apreendidos. A gente reforça a nossa campanha. A TV Sorocaba SBT é contra as drogas. Elas trazem consequências. A quinta-feira deve ser dublada com possibilidade de chuva na região. As temperaturas em Sorocaba ficam entre 16 e 27 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades da nossa região. Em Angatuba, as temperaturas variam entre 16 e 27 graus. Em Itapetininga, a máxima é de 26. Em Jundiaí, a mínima é de 18 e a máxima é de 30. Mesma previsão para a Vaz e a Paulista. E em algumas cidades da região já está chovendo. Em Jundiaí, o muro de uma escola municipal na Vila Aparecida caiu. Outro muro que também caiu foi o guardinha que fica no centro da cidade. Quatro carros foram atingidos. Apesar do susto, nos dois casos não houve feridos. E a gasolina vai aumentar mais uma vez. A Petrobras no seu reajuste nos preços de combustíveis. Assim que acabarem os estoques dos postos, o aumento será repassado para os consumidores. O reajuste médio no Brasil foi de 6% no preço da gasolina e de 4% para o diesel. Na bomba, a gasolina deve variar entre R$ 2,90 e R$ 3,20.